Firme na ponta, bairro alto, um corpo, um de luz de vantagem, tambaqui na dupla cruz, uma faixa final, bairro alto, tambaqui, o competidor, I ate the cake, ou, lá por dentro, o zagum, e os demais, vamos aguardar o placar. Mantido em ótima forma, emplacou mais uma aí, o bairro alto, número 1.